O Momento do Economista de hoje recebe o Livio Ribeiro, que é pesquisador da FGV Hibre. Ele é especialista no setor externo, que envolve o comércio do Brasil com outros países e taxa de câmbio. Queria começar por esse assunto que está quente, fica todo mundo querendo saber para onde vai a taxa de câmbio. Para começar, eu queria que você falasse um pouquinho do estudo que você fez, que mostra o que é culpa do Brasil, o que é culpa externa, nessa variação forte que a gente está vendo no câmbio de hoje. Então, os motivos estão principalmente aqui dentro ou lá fora? Na verdade, deixa eu explicar por que a gente fez esse estudo antes de tudo. Todo mundo tem uma tendência a colocar toda a culpa do movimento da taxa de câmbio em questões domésticas. Isso não acontece só no Brasil. Na verdade, nós, como moradores de um determinado país, nós vemos o que está acontecendo aqui e esquecemos de ver o que acontece no resto do mundo. Então, nossa lógica foi, olha, será que o mundo é que está puxando todas as moedas e o Brasil entre elas? Ou tem alguma coisa na dinâmica local, e todo mundo pensa em eleições nesse caso, que está levando à piora da moeda, ao enfraquecimento da moeda? Então, esse estudo procurou exatamente quantificar essas duas coisas, e ele trouxe algumas conclusões um pouco diferentes do que a gente supunha. Na verdade, esse estudo é muito antigo, a gente já faz ele desde 2015, mais ou menos. Faz todo ano? Na verdade, a gente faz todo mês. Todo mês. Todo mês. E dentro do mês, muitas vezes, várias separações, várias sequências de semanas. Então, o último estudo que você está citando foi um estudo que foi feito neste ano de janeiro de 2018 até o final de maio. E janeiro de 2018, 26 de janeiro de 2018, foi o mínimo da moeda do ano, ela bateu R$3,15. E no final de maio, na verdade, a gente foi até a primeira semana de junho, quando ela foi R$3,90, aquela quinta-feira anterior à entrada do BC no mercado. Maio foi interessante por quê? Maio nós tivemos dois eventos importantes. O primeiro foi o último não corte do Banco Central, quando ele tinha sinalizado o corte de 25 e acabou não acontecendo esse corte. Isso foi mais ou menos dia 16 de maio. Então, a primeira tentativa foi ver se este evento teria tido um efeito na moeda. A ideia seria, bom, como o juro brasileiro acabou ficando um pouco mais alto, isso teria dado algum suporte para a moeda. A gente não conseguiu identificar nada a princípio. Então, toda a dinâmica que a gente observou de 26 de janeiro a meados de maio, a gente divide em três grandes coisas. A primeira é o diferencial de juros Brasil e Estados Unidos. A segunda são fatores externos. E a terceira, que sai por resíduo, são as coisas domésticas, que podem ser... A gente pode ter um pouco de liberdade poética para interpretar isso. Pode ser eleição, pode ser qualquer coisa que a gente não conseguiu pegar nas outras variáveis. Então, desde a primeira janela, basicamente 80% do movimento se atribui ao mundo. Alguma coisa como 15% se atribui ao diferencial de juros e praticamente nada sobra para falar das coisas domésticas que não tratamos. Então, a eleição não teria entrado ainda. Porque, por exemplo, na eleição do Lula, no começo da década passada, a gente teve uma alta do dólar muito forte. Sim. Então, a eleição desse ano não está tendo esse peso que a gente possa comparar com aquela. De maneira nenhuma. É muito diferente. Na verdade, naquele evento, nós tivemos, sim, uma aceleração de risco país que estava associada à perspectiva do Lula ser o próximo presidente. E, inclusive, antes da eleição mesmo, a carta ao povo brasileiro já diminuiu um pouco da pressão do dólar porque mostrou para as pessoas que, olha, talvez não seja esse mundo tão tenebroso que todo mundo pensa. Nessa eleição específico, o impulso das pessoas é, olha, a gente olha as pesquisas eleitorais. O candidato que o mercado, de maneira geral, acha que é o candidato mais palatável, mais adequado, que seria o Geraldo Alckmin, continua não decolando. Os primeiros colocados ou são Lula ou Jair Bolsonaro ou Marina Ciro, então a eleição já está batendo. Não. Aparentemente, não. O segundo evento que a gente fez em maio foi a greve de caminhoneiros. Então, ali, eu, pessoalmente, achava que, ok, agora a gente tem um evento doméstico, não é eleição, exatamente, mas é um evento doméstico que muda a história e, portanto, ele vai aparecer na nossa conta. Não, não apareceu. De novo. O que a gente teve de movimento da moeda naquele período entre meados de maio e o final de maio, ele foi, basicamente, atribuído a questões globais. Tanto quando a moeda fortalece o início de meados de maio até o início da greve de caminhoneiros, essa primeira semana, a moeda fortalece. Depois ela enfraquece, até o fim do mês. Ambos os movimentos de ida e volta são muito mais atribuíveis ao mundo, de novo, do que a questões domésticas. A participação do diferencial de juros aumenta um pouquinho, mas a história continua sendo a mesma. O legal é o depois. Na verdade, a gente fez o exercício de novo, do final de maio até o fim da primeira semana, que é quando bate 3,90. E ali as questões domésticas parecem ter entrado. Então, o interessante é o seguinte, na verdade, não é a greve dos caminhoneiros que criou isso, mas a ação do governo como resposta à greve. Todo mundo sabe o que aconteceu. Uma série de tentativas de mexer nos preços, o tabelamento do frete que até agora não se resolveu, a discussão de vou diminuir o imposto aqui e ali. Isso põe uma dúvida maior na disciplina fiscal, não só desse ano, como adiante. Dúvidas a respeito da Petrobras, queda do Pedro Parente. Então, na verdade, a minha interpretação é que essa primeira semana de junho foi o nosso primeiro evento eleitoral. Não foi exatamente eleição, mas a ação do governo ao lidar com a crise, bem ou mal, ela tem um cunho de diminuir um pouco a pressão e tornar essa travessia até as eleições um pouco mais palatável, apesar do futuro poder ser um pouco mais complicado. Então, ali apareceu, de fato apareceu. Dali até agora, volta a ser o mundo. Agora, Lívio, queria te fazer aquela pergunta que economista não gosta que a gente faça, mas a gente sempre faz porque a pessoa que está em casa quer saber para onde vai o dólar daqui para frente. Dá para ter uma ideia dessa tendência vis-à-vis do comportamento do Banco Central nas decisões de juros, que ele não está usando o juro para segurar o dólar? Dá para ter uma ideia para onde ele vai? Só primeiro, antes de responder o nível, que eu realmente não gostaria de fazer isso, mas eu vou ter que fazer, deixa eu falar um pouco do Banco Central. De fato, o Banco Central não tem que usar o juro para conter o dólar. As pessoas fizeram um paralelo muito grande com o que aconteceu na Argentina ou na Turquia. Isso é bem inadequado. Tanto a Argentina quanto a Turquia são países que têm um problema de dívida em dólar, dividamento doméstico em dólar, e têm um déficit na conta corrente gigantesco. Ou seja, são países que precisam de uma oferta de dólar, de moeda forte do mundo, muito grande para fechar suas contas. Não é o caso brasileiro. Nosso déficit é pequeno, 0,5% do PIB, não é mais que isso, e nós somos credores líquidos em dólar. Não somos devedores. Então, este canal de eu precisar usar o juro para conter a moeda, porque se a moeda anda, a parte fiscal arrebenta, e o país pode entrar em uma espiral inflacionária, e, na verdade, estaga inflacionária, desaceleração do crescimento e aumento da inflação, não é o caso do Brasil. Então, são bichos diferentes, a gente não deveria colocar no mesmo bloco, apesar de muita gente ter feito isso. Voltando agora para a questão do nível do câmbio. Vamos, de novo, separar questão externa, diferencial de juros, questões domésticas. Questões domésticas não entraram na conta por tudo que eu citei. Entraram num momento muito específico, mas até agora não apareceram. Me parece que a dinâmica eleitoral ainda vem. Então, este seria um canal para colocar o câmbio para cima. Alta do dólar. Alta do dólar. A princípio, este é um canal com uma direção bem clara. Diferencial de juros, na minha opinião, não tem feito muita coisa, e repara, mais recentemente, até seguindo o não corte do Banco Central, todas as curvas de juros do mercado abriram. Os juros médios ficaram mais elevados. Esse seria um vetor tudo mais constante a ajudar o câmbio a cair. Vamos apreciar. Então, duas coisas que estão indo em direções opostas. Na verdade, o fiel da balança vai ser como o mundo funciona. E aí, o mundo, a gente tem uma discussão no mundo que é relevante. A gente tem uma guerra comercial, que, na verdade, até a gente vai falar um pouco disso depois. Eu acho que é um pouco mais do que isso. A gente tem um mundo mais inóspito, mais difícil. Então, meu feeling é que, olhando de hoje, a tendência é para cima. Para que nível? Francamente, eu não tenho a menor ideia. Mas, me parece que, no equilíbrio de forças, eu, você toma 4,20 ou 3,50? Me parece que o 4,20 faz mais sentido do que o 3,50, 3,40. Mas, de novo, é tudo muito orgânico. Essas coisas mudam muito. E é por isso que todo mundo erra tanto projeção de câmbio. Porque, na verdade, ela é feita a cada ponto do tempo e ela envolve tantas informações em tantos lugares e, de fato, é muito difícil projetar isso. E como é que isso atinge a economia mundial e aqui o Brasil? Isso. Essa separação é importante. Vamos lá. Muitas pessoas pensam na guerra comercial como uma contraposição Estados Unidos-China. Não é? Isso é errado. Não é. Vou citar exemplos bem específicos. Como essa história toda começou? Essa história toda começou com coisas meio inusitadas, impostos ou alíquotas sendo colocadas sobre máquinas de lavar, painéis solares, coisas menores. Depois a gente entrou numa coisa mais séria que foi aço e alumínio. Todo mundo pensa, principalmente no aço, pensa, poxa, quem é o grande ofertante de aço do mundo? É a China, portanto, isso é uma medida que bate na China. Aí você pega a pauta de importação americana de aço. A China, ela é o quarto ou o quinto e tem uma participação pequena. E o Brasil? O Brasil é maior do que China. Na verdade, os maiores são Canadá, México, Brasil, se eu não me engano, Rússia também está na frente. Então, na verdade, a primeira lição do aço é que isso, de verdade, acaba pegando muito mais no nafta, Canadá e México, do que na China. No alumínio, então, é muito maior. 55% das importações americanas de alumínio vem no Canadá. Essa é uma história de nafta, a primeira, não é uma história de China. O senso comum, ele está um pouco enviesado, até porque o discurso americano ele é muito centrado na China. Mas ele não fez uma legislação especial para alguns países e deixou a China de fora na questão do aço? Na verdade, ele deu como se fossem possibilidades de negociação bilateral depois de impor as alíquotas. E elas foram caindo de pouco em pouco. Na verdade, a China não entrou em nenhum momento nessa legislação especial. O Brasil entrou, caiu, e depois o nafta e a União Europeia entraram e caíram também. Então, eu entendo muito mais isso como um processo de negociação mais organizado. Os parceiros que são mais levantes, obviamente, nafta e União Europeia são muito relevantes para os Estados Unidos, eles tiveram mais tempo de negociar para tentar chegar a um lugar comum. Não se chegou, impuseram as alíquotas e cotas, tanto em alumínio quanto em aço. A coisa começa a ficar mais complicada quando a gente fala de duas coisas novas. A primeira, propriedade intelectual. Isso bate na China de forma intensa, não só na China, na Ásia de maneira geral. Uma coisa que a gente esquece um pouco, mas na verdade a China é o grande vilão, mas se você pensa em todos os processos que tivemos de desenvolvimento anteriores, isso não é muito diferente do que aconteceu no Japão lá atrás, isso não é muito diferente do que aconteceu nos outros países asiáticos. O caso chinês ele só é mais recente, são coisas diferentes. E o mais grave de todos, na minha opinião, o setor automotivo. Porque o setor automotivo é o setor onde há mais trocas comerciais no mundo e isso bate de uma forma muito intensa, de novo, no NAFTA e na União Europeia. A China não exporta carro para os Estados Unidos. Então, veja que a guerra ela é uma guerra que é muito maior do que só em relação à China. E outro ponto, nas negociações bilaterais com a China, os Estados Unidos propuseram algumas coisas como, por exemplo, uma autolimitação das exportações chinesas para os Estados Unidos e que a China parasse de subsidiar ou de dar benefícios para certos setores estratégicos ligados à inovação, tecnologias verdes, de toda forma. Uma forma que a China ela tem um plano de subir na cadeia global de valor. Esse plano se chama China 2025 e basicamente ele é o plano de tornar a China uma economia desenvolvida. Os Estados Unidos não querem isso e, mais legal, outros países de forma mais ou menos velada, porque já apareceram alguns sinais mais claros disso, também estão ajudando essa imposição americana porque não vem interesse numa China acendendo. Agora, como é que isso chega no Brasil? Como é que isso atinge o Brasil? A gente já viu como é que isso atinge no aço, no setor de aço e nos outros setores. Como é que a gente pode sofrer com essa guerra? Vamos lá. Primeiro, a exportação brasileira é muito pequena em relação ao produto brasileiro. Então, na parte comercial ao PIB brasileiro. Na parte comercial o efeito é muito pequeno, de fato. Em alguns setores, não. No aço, uma questão que você citou. Na questão do automotivo, se isso for adiante, o jogo muda um pouco. Tem uma questão com a Argentina que não envolve isso, que depois a gente pode falar um pouco dela também. Na questão da soja, por exemplo, tem uma discussão se a China, daqui a uma semana, vai taxar a soja americana e se sobraria mais demanda para a soja brasileira. Mas, de maneira geral, são coisas muito setoriais, são coisas muito pontuais. Para o país como um todo, o canal comercial é mais limitado. Tem outros dois canais que não são pequenos, na minha opinião. Primeiro, o mundo, a maré baixa. A maré baixa, os preços de moedas se reequilibram e isso acaba pegando a nossa economia como pegando todas as outras. Não é uma coisa no canal comercial, é uma questão de ambiente. Ambiente pior, obviamente pior para o Brasil. E o segundo ponto que pouca gente discute é o canal financeiro. Este é um mundo que também se fecha na questão de fluxos de capital. Os Estados Unidos acabaram de fazer na virada de 17 para 18 uma legislação tributária nova que, na prática, favoreceu a volta de capital que estava no mundo para os Estados Unidos, uma repatriação de capital. Menos fluxo de capital no mundo. Isso, como citei anteriormente, com juros mais elevados e menos liquidez, menos dinheiro na praça, bate no dólar de novo. De novo. E bate na capacidade de financiamento da nossa economia. Então, é um mundo que fica mais apertado. Não tanto no comércio, mas nas duas outras coisas. Liv, super obrigada. É um prazer. Eu pela sua presença. Muito obrigado. E a você, muito obrigada pela companhia. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Até a próxima. E aí,